Música O Plugado de hoje entrevista uma galera lá da Austin. É a banda Jarra Thompson. Eu converso aqui com o baixista Bruno Padovesi, aqui ao lado Jarra Thompson e a Bianca Avias. Bem, como eu não falo muito bem o inglês, o baixista vai me dar uma ajuda aqui nessa entrevista. Padovesi, conta pra gente como é que foi esse encontro dos brasileiros com os australianos. Esse encontro começou no ano de 2008, quando eu mudei pra Austrália. E lá, como eu já trabalhava como músico aqui há muito tempo, lá eu também fui procurar me enturmar com os músicos da cidade de Melbourne, que era onde eu morava. E aí um dia, olhando um anúncio, assim, numa revista, eu vi que eles estavam precisando de um baixista. Aí eu respondi o anúncio, fui lá, fiz o teste, passei no teste. E aí até hoje, fiquei lá dois anos com eles na Austrália, tocando. E aí depois, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trazê-los anualmente pra cá. E agora eles estão já aqui, dessa vez, já faz uns três meses, assim, estão gostando bastante. Vamos falar um pouco sobre os álbuns da banda. São três álbuns, né? O Stargazer, o Rio Claro e o Voyager. Fala um pouco pra gente sobre a evolução desses álbuns. Há diferenças significativas entre o primeiro e o segundo álbum? E aí eu vou pedir pra você me ajudar aqui com o Jarra Thompson. 2008, é o primeiro disco da banda. Esse aqui é o Rio Claro, de 2010, 2011. O Rio Claro foi gravado no Brasil. A primeira vez que a gente veio pro Brasil, a gente gravou esse disco aqui. E esse é o disco que a gente tá lançando agora. O Voyager, ele tá sendo lançado aqui nesse ano, de 2013. Tá sendo lançado no Brasil, primeiramente. E o Jarra deu uma declaração uma vez que ele disse que esse disco foi composto especialmente pro Brasil, pro brasileiro. Fala pra gente por que o segundo álbum se chama Rio Claro. Porque a minha cidade, vamos dizer assim, natal, é Rio Claro, no interior de São Paulo. Então, quando a gente veio pro Brasil a primeira vez, e até hoje, que é a quarta vez, já o quarto ano, a gente continua sempre se hospedando, a maioria do tempo, em Rio Claro. E eles gostam muito da cidade e resolveram homenagear. As composições da banda são basicamente do Jarra, não é isso? São todas dele. Então, qual é a principal inspiração do Jarra pra compor? Os principais temas que ele gosta, através dos quais ele se inspira pra compor? Tá, isso aí, a gente vai ter que perguntar pra ele. Jarra, ela quer saber qual é a sua inspiração quando você escreve suas canções. Inspiração vem de... É bom falar em inglês, eu acho. Inspiração vem de muitas coisas. É só uma coisa que eu... Quando você escreve uma canção, quando você cria arte, qualquer arte que seja para você, você só tem que fazer isso na sua vida. E para mim, pode ser um sentimento na guitarra, ou pode ser uma história, ou algo no futuro, ou algo que aconteceu. E praticamente, a vida em geral é a minha inspiração. Eu traduzo? Pode. Ele disse que a inspiração... Vou resumir-vos a uma síntese. Ele disse que a inspiração é a vida. São os eventos, os acontecimentos, as vivências, as experiências. É algo bem orgânico. São as coisas que realmente se passam na vida dele, em diversos níveis. E ele coloca isso nas músicas. Em Rio Claro, vocês se apresentaram em uma estação ferroviária. E agora vocês voltam a se apresentar em uma estação ferroviária aqui em Varginha. Conta para a gente qual que é a intimidade, enfim, a visão que vocês têm desse cenário tão inusitado e interessante que é uma estação ferroviária. Como que você sabe que a gente se apresentou em uma estação ferroviária? Fiz as minhas pesquisas. Foi realmente, foi o último show que a gente fez no Brasil, antes de hoje, que foi há dois meses atrás. Porque daí a gente terminou aquela turnê longa, e aí eles foram viajar e voltaram agora para a gente fazer esses shows. Foi o último show. Então a gente fez o último numa estação ferroviária. E agora vamos voltar numa estação ferroviária. Ah, eu acho que... Esses lugares públicos, assim, que dão acesso num horário mais cedo, e que dão acesso à comunidade toda, particularmente para mim, é o melhor lugar para se tocar. Onde as pessoas realmente estão ali para apreciar a música. Ninguém está ali por outro motivo que não seja apreciar a música ou a arte, ou o que estiver sendo desenvolvido ali. E é sempre melhor tocar mais cedo, não tocar de madrugada. A gente está sempre mais disposto. A gente pode ter a presença de crianças, idosos, que para a gente é muito especial tocar para um público bem variado. Vamos aproveitar um pouco aqui a presença da Bianca também. Eu gostaria que ela falasse um pouco da impressão que ela tem aqui do Brasil. A gente, pelas informações que a gente tem, eu não conheço particularmente a Austrália, mas me parece um país muito solar, com muitas semelhanças com o Brasil. Eu gostaria que ela falasse um pouco com a gente a respeito dessa visão que ela tem, enfim, do Brasil e as semelhanças com a Austrália. Você entendeu? Ela quer saber... Ela quer que você fale sobre suas impressões, suas sentimentos sobre o Brasil e o que você encontrou em comum entre o Brasil e a Austrália. Ela disse, eu acho que a Austrália é um lugar de solto, como o Brasil. Então, só um pouco do que você fale sobre a Austrália. Ok, então, você está certo sobre a Austrália ser um lugar de solto. E muitas coisas são um pouco similar. Com as você disse, o clima, o povo é muito aberto em Austrália também. E no Brasil, todo mundo é muito aberto e muito aberto, e muito aberto, o que você tem e quem você é. Então, que é simila. Mas a principal coisa que o Brasil nos dá, e definitivamente me, é a sensação de color. Eu só amo vir aqui para o color, e a comunidade, e a comunidade de suporte, com musica, com família e amigos. Você pode sempre ter um bom tempo de longas com a comida com seus amigos, com amigos, falando sobre o que você realmente se sente em vida, e expressando e compartilhando ideas. Eu acho que o Brasil é muito mais aberto para estarmos juntos como uma comunidade e viver juntos. E, sim, com música, eu só comecei com todos os tipos de ritmos que estão aqui no Brasil, e há muito a aprender porque há muitas influências de norte, para o norte, para o norte, para o sul de Brasil. É muito bem, então, eu estou esperando para aprender as muito mais que eu posso com o Brasil, porque é muito diferente em Austrália, e tem os próprios ritmos, e a minha influência vem de um latino, de um cubo, então, tem sido diferente para pegar todos os braços e instrumentos. E, sim, é isso, é isso, é isso, Então, ela falou do clima, falou das pessoas, falou das amizades, enfim, mais alguma coisa? Daí, na parte final, ela falou da música, porque, como ela é percussionista, agora ela está começando a explorar os ritmos brasileiros, que é muito diferente, esses ritmos não são bem presentes na Austrália, e ela, no estudo dela musical, ela sempre estudou mais a parte latina, cubana, e aqui tem tantos ritmos, principalmente no norte, nordeste do Brasil, a gente, inclusive, está fazendo um projeto com um grupo de percussionistas, é muito legal, a Jarra Thompson Band, com esse grupo de percussionistas, então, foi isso que ela disse, que agora ela está começando a explorar, e começando a entender, incorporar, todas essas riquezas a música rítmica que tem aqui no nosso país. O plugado volta já já, mas agora você curte uma música com Jarra Thompson. e a música Amém. 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 Mas é tão difícil acreditar que eu estou aqui no meu lado Eu sinto que está chegando meu caminho E eu sei que eu estou aqui no meu lado A minha vida que eu estou aqui no dia A minha vida que eu estou aqui no Brasil A minha vida que você está aqui no meu lado Se inscreva no canal. 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 Enquanto te falaram que você ia tocar com a galera que veio da Austrália, né? Tipo assim, o que você sentiu? Melhor currículo ou você vai melhorar o deles? Não, com certeza é uma troca, né? Como tudo na vida é uma troca. Eu já conhecia o trabalho do Jarra. Ele já tinha ido tocar numa cidade próxima à minha cidade, Bragança. Eu já tinha ido até ouviu, acho que eu tinha ido no show dele, acho que eu estava... Eu já tinha ido no show dele, mas eu não lembro. Você estava plugado? É, não estava, desplugado. Mas enfim, eu já conheci o trabalho Eu gosto muito de rock'n'roll Apesar de tocar outros estilos também Na verdade eu gosto de tocar boa música Não importa o estilo, certo? Se a música é boa, não é barata Não é de plástico, eu estou tocando Você tem uma banda de jazz, né? É, eu tenho um trio que virou quarteto Que vai agregando um monte de gente Não tem músicos fixos, o único fixo sou eu Porque o nome da Miranda sou eu mesmo, né? Paulinho Paes Trio, se eu não vou, não tem show Pode cair, eu vou levar uma ideia com o Bruno aqui Eu brinquei com a camiseta dele que tem um trompetista E o negócio é o seguinte, todo baixista Curte trompete, cara Você vê o outro australiano famoso, o Michael Bowser Que é o Flea do Red Hot Ele também é baixista e é trompetista Como é que você acha que tem essa ligação Desses instrumentos? Cara, eu acho que é pela... É bom, no caso do Flea que você falou Eu acho que é pelo estilo De linhas de baixo Que o baixista faz, né? Então, quando eu comecei a estudar Essa parte mais de escala Improvisação, improvisação em cima de acorde Improvisação em cima de sequência harmônica Cadência Era muito importante você escutar Músicos de sopro improvisando, né? Pra você aprender As linhas, os leeks, as frases Pra mim, foi uma grande escola Escutar trompetistas, saxofonistas Principalmente do jazz Improvisando, né? Então, eu sou um grande fã do instrumento Eu gosto muito do timbre Da sonoridade, do trompete E sou um grande fã de Miles Davis E o que você acha que o australiano tem a ver com o brasileiro na música? Na música? Nada a ver O australiano não tem nada a ver com o brasileiro na música O australiano faz rock de verdade O australiano faz música autoral É muito difícil você ver uma banda cover na Austrália Quase impossível, né? Enquanto que no nosso país, infelizmente A cultura de massa, assim, bem nivelada por baixo Faz com que já esteja instituído, né? Na nossa cultura musical Que as pessoas escutem no rádio Ou saiam pra ver uma banda E queiram escutar aquilo que elas já conhecem, né? Causa um desconforto quando ela sai E ela escuta uma música que ela nunca ouviu Ela nem consegue ficar ali, né? Ela vai no banheiro Então, nisso o australiano é completamente diferente Eu sempre dou esse exemplo Se você tá andando na rua Tem dois cartazes Um de um show cover Tributo ao Queen melhor do mundo E um de uma banda autoral Que ninguém conhece Todo mundo vai na autoral, né? Ninguém vai ver o cover, né? E o Brasil já é o contrário Pra fechar nosso papo aqui Você acha que enche o saco Os caras falavam que o ICDC é australiano Sendo que ele é escocês? Não, é porque, na verdade Eles são mais ou menos, né? É que eles têm essa... Eles têm uma lenda, assim É um mito Porque é uma coisa que é verdade Eles foram meio que convidados a se retirar Da Austrália, né? Os dois irmãos Eles são escoceses E eles mudaram pra Austrália Quando eles eram bem novos Com o pai deles E aí eles iniciaram a banda ali na Austrália Eles não são australianos Isso Eles não são australianos Mas eles iniciaram a banda ali E depois mudaram pra Inglaterra, né? E tem até... O pessoal teve a oportunidade Eu não sei se tem no YouTube Mas tem um show clássico Que eles estão em cima de um caminhão Assim, acho que é nos anos 70, é isso, né? E eles estão descendo nas ruas, assim De Melbourne, lá É bem legal É a cidade que é a cidade da banda nossa Do Jarra Thompson A galera da Austrália tá vindo pra Copa Vocês vão vir junto Cara, eu vou fugir da Copa É... Você tá perguntando pra mim Eu vou ser sincero É... Mas... O Jarra comentou isso Falou que tem de amigo dele Que já tá com a passagem comprada Lá da Austrália Pra vir pra Copa do Mundo, assim E ele falou assim Eu tenho dó Que eles acham que eles vão chegar aqui Vai tá tudo estruturado Porque ele já vem aqui há quatro anos, né? Ele já conhece a realidade Dessa parte de infraestrutura, né? Ele falou Eu tenho dó Porque meus amigos estão acostumados A ir pra Europa, Estados Unidos Eles vão vir pro Brasil Eles vão achar que vai ter aquela infraestrutura aqui Primeira coisa que eles vão fazer É descer em Guarulhos lá Pegar o... Como é que eles vão chegar no Itaquera? E aí vai ser aquela confusão, né? Eu particularmente vou fugir da Copa Vou ficar em Santa Catarina Que não vai ter nenhum jogo E por mim não deveria nem ter Copa no Brasil Tá certo A gente tá fechando o plugado de hoje Vamos curtir mais uma música do Jarrett Thompson aí Música 101 é suوتro, baby 81 é suerte Música Manho anno Leav неё Call de mim Conde Música Amém. 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 Amém.